No 15 a 14, contra a Fnatic, a Astralis usou uma tática muito elaborada, que foi praticamente perfeita no Bomb B da Inferno. Mesmo com 3 jogadores defendendo o Bomb, ficou impossível para a Fnatic segurar a entrada. O site CSCOFAST está dando 1 dólar para quem fizer o login usando o link do canal. É só fazer o login que o dinheiro já aparece. Lembrando que o CSGOFAST é um dos sites pioneiros relacionados a skins de CSGO. Lá você tem roleta, apostas em jogos profissionais, sorteios semanais com ótimos itens, duelos PVP com outros jogadores e muito mais. Entre no site e use o cupom SCOUT ou clica direto no link da descrição. Sem mais enrolação, seja bem-vindo ao canal ScoutFPS, eu sou o Yasuo. E nesse vídeo eu vou mostrar as melhores jogadas coordenadas do CSGO, quando rola o Teamplay perfeito ou uma jogada sincronizada. Por isso, se você curte esse estilo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem vídeos semanais com o melhor CS nacional e também mundial. Na Vertigo contra a Fúria, o time da Envy fez uma jogada em Teamplay para ganhar o Afterplanet que ficou muito sincronizado. Coatzel e Fer jogando juntos em stream mostraram que eles ainda tem muito Teamplay. Vai descer atrás de mim, acho. Pode vir, pode vir. Pontei pra você, direita. Eles vão vir pela rampa, são dois, não é? É, são dois rampas. Eu já caiu. Pela esquerda da rampa, um. Nossa, ele abriu. Na direita. Montou pra esquerda. Tá lá, tá lá. Montei deezer, tô ligando o centro. Tem flecha, tem flecha. Não, não tem nada, não tem nada. Peguei o BB com o T-B. Caravado em mim ainda. São dois, eles são dois. Esquerda, esquerda, comer, 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 comer. Um, dois, três e vai. Meu nome da caralho, Fer, que aula que nós dá nos meninos? Fanate contra a Mouse Sports na Overpass. Um pezinho que é bastante usado no cenário competitivo, mas que não é tão efetivo, foi feito pelos jogadores da Fanate, dessa vez no Afterplanet, surpreendendo os jogadores da Mouse. E esperando, aí é a incendiária, a defesa deve estar vindo momentânea, mas eu gosto disso. O que é um manúver. Eles vão para o boost? Isso não vai ser antecipado. Eu não vi isso vir, podem até ver a bomba? Oh meu Deus. Eles podem. Eles podem. Eles estão funcionando, mas não. Não tem o boost disponível ainda mais, ele perdeu o seu time, amigo. O Oxx está no defesa, o Flasher precisa de dois frags aqui, o Rob está defendendo. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. E ele não tem tempo, Fanatec. Eles escrevem a história. Na Vertigo, a Fúria foi um dos primeiros times a usar um pézinho que fica no spot muito difícil de adversário ver. Eles souberam usar muito bem com o Yuri garantindo 4 eliminações. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Né? Por causa exatamente disso. Os caras estão tentando fazer a jogada que, teoricamente, não é para a Hunter Team saber. Funcionar? Já sabem o que vão falar. Funcionou. Funcionou. Pronto. Aí. Toma você. Toma você. Você também aí, ó. Olha de onde eu estou. Surprise, motherfucker. Tá aí, ó. E também, que o cara consiga devolver... Olha lá. O cara tá em choque falando. Mano, o cara tá longe. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá aí mesmo, velho. Tá aí mesmo. 4 kills. Onde você acha? Jogando em stream com o VSM, Leo DRK pediu para ele beitar e com um bom teamplay os dois eliminaram os 5 adversários. Vina, me beita do 3D. Me beita do 3D. Me beita do 3D. Tá vindo, tá vindo. Ok, 3D. Abre, abre. Bata B1. Tá nip. Tem nip. Banga aqui, Vina. Banga aqui. Banga, banga. Banga, banga. 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 Banga, banga. Nossa! Que teamplay, Vinau. Cê é louco. Contra a G2 na Cache, a Virtus Pro fez uma jogada muito agressiva. Abriram o Bombe B e deram um Run Boost no céu para o Snacks eliminar os jogadores que tentavam retake. Run Distraction tem o entire Virtus Pro team pushing in to beat. Oh, nice boost here. Oh, wow. James. Nice. That is delicious. Contra a EG na NUC, o time da Godcent fez uma tática praticamente perfeita para o Round Pistol. Fizeram a entrada A e depois um Boost para o Cat que os adversários nunca iriam imaginar. They got up their sleeve on the T half. Oh, A is weak, man. It could be your way in. You got the Alexa Flash to start it off. Players already starting low. It's a retake setup right now. But you don't have Flashes. And this is how these rounds can be hamstrung. Look at the play. My God. You are double boosting silo into another boost in heaven. Forget wrapping the rafters. That is the quickest way to heaven I have ever seen. And they know they got it for free. EG playing retake, but they don't know what's at the game. Barton dropped after one and everyone fights for the site. Fights for their life. And fights for major qualifications. Em uma jogada de muito teamplay que precisava de 3 jogadores pra ser feita, A Astralis fez uma dupla HE onde eles sabiam que o jogador iria estar. E além disso, o Zipix ficou esperando um sapão ele tentar fugir das granadas. 3 vs 5 para eles. 3 jogadores na parte da B-Bomb. Eles estão procurando o boost. Glav. O que vai ser capaz de fazer aqui? A granada não vai ser suficiente para conseguir um golpe. Fazer um dano no monstro. Tentar escovar eles. Mas é onde a bomba está indo. Double nade, na verdade. Oh, isso é enorme. Com a ajuda do Chris Jay, Rops fez uma jogada muito incomum na Vertigo. Com sua AWP, ele pescou o jogador que nem conseguiu identificar de onde veio o tiro. Um combo de HE simples, mas que nem sempre é usado pelos times, foi feito pela Astralis na NUC. Em uma partida contra 3D Max, Glaive e Magisk conseguiram fazer a jogada. Com muito team play, KNG e Hennie venceram um retake improvável contra a Na'Vi no Major PGL de 2017. Perfecto feito para a Na'Vi. Eles estão conseguindo voltar para a Na'Vi. E agora é o After Plant. Point blank do KNG, though, assassinates Guardian. E ele pode conseguir o Angle para o Short também, mas o Seize vai encontrar o T-Mate, Lucas. KNG trying again. Hennie está lá. O Double Orb está na playa. E é o retake que é tão difícil, mas KNG gets a kill. Tirem again. Hennie tapando a forma a single time. KNG getting um mais fraque. É agora uma tripla por ele. E o Flamie está no outro lado, denying a bomba. Em stream, Simple fez uma jogada em team play que deu muito certo. Com o pezinho em um off-angle da varanda, ele garantiu duas eliminações. Vítia, puxa-me aqui, puxa-me aqui. Sim. Espera, agora, espera. Nice, Vítia. Fear sobrou num 2x4 ao lado de Phoenix na Inferno. Mesmo sendo difícil, eles foram para o retake e vencer a rodada. Antes de mostrar essa jogada, se você está assistindo até agora e está curtindo o conteúdo, inscreva-se e deixe o like nesse vídeo. Isso ajuda muito o canal e também ajuda você a receber os próximos conteúdos. Fernando, fecha duas pra mim. Só perfeito, ó. Perfeita uma. Perfeita duas. Perfeito. Central do bombe. Areia agora? Não sei, não sei agora. Calma, calma. O jogo está perto, calma. Fallen vendo uma entrada no bombeada deste 2 antes pôr a jogada e avançou de Alpe na Smoke. Deixou os jogadores passarem e conseguiu três eliminações. Se você quer ver essa e outras jogadas, assista meu último vídeo que está aparecendo no kart e na sua tela. São os melhores momentos de quando um jogador brasileiro decide bagunçar o time adversário. Obrigado por assistir até aqui. Por hoje é isso. Fique bem e valeu. Se você quer me despedir, mas eu disse que passam a chave. Você tem que despedir, não é? Você está indo muito rápido para mim. Ninguém fez isso assim, então eles estão me perguntando. Se eu posso despedir, porque está indo muito rápido para mim. Talvez não tentem, só parir. Não é? Tchau.